Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo para mais este vídeo aqui no canal, muito prazer, meu nome é Tony Junior e neste canal aqui eu falo de tecnologia. Agora eu vou mostrar pra você algumas novidades no iOS 16 usando o iPhone 8. Parece que agora a Apple deu uma acertada na mão e aparentemente aqueles problemas de engasgos, os travamentos que eu estava tendo no iOS anterior, pararam nessa versão aqui na beta 4, né? Então até o momento tudo funcionando aqui certinho, não tem engasgado o aparelho, não tem se estressado com poucas aberturas de aplicativo. Vamos entrar aqui em ajustes, navegar até geral e sobre, e aí nós temos aqui a versão 20A5328H, beleza? Essa aqui é a versão do iOS 16, a Apple colocou aqui, corrigiu várias, teve várias correções e melhorias para o sistema, aqui nesse iOS, inclusive eu já citei aí pra você que, pelo menos aqui no iPhone 8 parece que já nada, nem tudo está perdido. Teve também uma atualização do modem, não teve aqui pra esse dispositivo, mas outros modelos tiveram essa atualização, tudo funcionando certinho, e se você atualizou, se você instalou o iOS beta no seu dispositivo, no seu iPhone, já deixa o comentário aí embaixo, pra eu saber como é que está o uso desse iOS no seu dispositivo, beleza? Vamos falar um pouquinho aqui da lock screen, a lock screen aqui, o céu é o limite para a Apple, e a Apple já mudou algumas coisas aqui, deixa eu só aqui desbloquear a tela, vamos entrar aqui na opção de personalizar, e aí já teve algumas mudanças aqui, características, temos agora ali a porcentagem de bateria, e o modelo do iPhone, sendo mostrado ali no widget, e aí dá pra você colocar aqui, vai em baterias, e aí tem o modo de bateria em estado único, ou esse aqui, retangular igual eu coloquei ali, bem mais bonitinho, eu gostei desse formato ali, beleza? Beleza? Temos mais alguns widgets aqui, que eu achei interessante, acredito que no liberar, na versão final, os desenvolvedores vão começar a implementar os seus aplicativos, os seus widgets, mas por enquanto apenas os aplicativos da Apple aqui, beleza? Então fechando aqui essa janela, como eu falei aqui, o céu é o limite, para personalizar aqui a sua lock screen e a sua área de trabalho, e aí se nós tocarmos aqui em OK, ele vai dar aqui a mensagem, pra você personalizar a tela de início, e agora nós temos esses botões aqui embaixo, o modo degradê, você pode definir aqui uma cor personalizada, beleza? E nós temos aqui o modo cores também, onde você consegue definir aqui outras cores e brincar aqui também com a intensidade das cores. Então ficou bem interessante, além disso você pode manter aqui a original, certo? E você pode também adicionar fotos. Eu vou colocar aqui na original, um outro botão interessante que entrou aqui, que foi implementado, é o desfocado, e aí se você ativa, automaticamente ele vai ficar um blur, eu ainda acho um blur muito pesado na área de trabalho, na lock screen, na verdade aqui na home, né? Perdão. Olha lá, o blur ficou muito desfocado, eu acredito que a Apple vai corrigir essa opção nas próximas atualizações, e vai tirar um pouco desse blur, porque tá muito forte, tá incomodando bastante. Beleza? Então, lock screen ainda dá pra você brincar, tem muitas atualizações, muitas mudanças aqui na lock screen. Vamos agora aqui pra home screen, vamos entrar aqui nos ajustes, vamos navegar até notificações, e aí nós temos aqui uma outra mudança também em notificações, no modo de contar as notificações, e ele vai ficar ali aparecendo as notificações contadas. Nós temos ali o conjunto de notificações, que é quando ele agrupa todas as notificações aqui embaixo, beleza? E nós temos também o modo lista, né? O modo lista é aquele modo tradicional de notificações que nós já tínhamos antes. Então ele vai agrupar ali por aplicativo e vai mostrar a lista de notificações no seu dispositivo. Achei bem interessante essa mudança aqui, além disso você consegue ativar o resumo agendado, por horário, e ter o modo pré-visualizações, como sempre, ou quando desbloqueado, ou nunca, isso já tinha nas demais versões do iOS. Em tela compartilhada nós temos aqui permitir notificações, e aí ele já diz ali, permita notificações ao usar o SharePlay ou espelhamento de tela. Vou desativar, até pra não receber notificações quando eu estiver realizando algum procedimento de gravação, mas basicamente é isso, beleza? Beleza? Colocando agora aqui no Music, nós temos também uma mudança bem interessante, se eu só diminuir o volume, pra não tomar aqui nenhuma restrição, e aí nós temos aqui agora um botão, eu acho que a Apple vai arrumar isso aqui também, quando você desliza pra aumentar ou diminuir, nós temos aqui essa opção, essa barra, que eu acho um tanto exagerado, pra o acabamento do iOS 16. Acredito que a Apple vai reduzir isso um pouco nas próximas versões, até porque a Apple gosta de realizar esse procedimento, né, de ela ir lapidando, conforme as atualizações vão chegando, ela vai lapidando aí as funções, as alterações no iOS. Então o iOS ele para de ter muitas novidades, e a Apple começa a focar na parte aí de lapidar o iOS e corrigir várias coisas no iOS em si. Mas é isso aí, essas aqui foram algumas novidades, uma outra também é essa do timer, que você ativa o timer, e aí nós temos um novo formato, um novo redesenhamento aqui de timer na lock screen também, então ele fica ali com aquele contador ativado, achei bem interessante, bem legal o timer aqui mostrando assim na lock screen, achei bem legal mesmo. E aí eu já queria a sua opinião, como que se encontra aí o iOS 16 no seu iPhone. Eu vou abrir aqui alguns aplicativos, rapidamente, vou fazer aqui um padrão, começando aqui pela dock de aplicativos e vou abrir alguns aplicativos para ver se ele vai demonstrar aqui algum tipo de engasgo ou travamento. Então vou fechar esses aplicativos que estão abertos e vou começar a abrir aqui os aplicativos para ver se vai demonstrar aqui algum lag, algum travamento nessa abertura. Já na outra versão que eu estava usando, ele já demonstrava aqui bastante travamentos aqui e problemas de aquecimento no iPhone com o beta número 3. Agora com o beta 4, até o momento, vamos lá, até o momento tudo normal, tudo dentro dos conformes aqui. Beleza? Então é isso aí galera, espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça aí de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos. Tamo junto, é só o começo, paz e até o próximo vídeo. Valeu, fui.